Ele adora, faz carinho, e os filhos no pescoço ele adora. No pescoço que ele gosta. E esse é o pai deles? Esse é o pai dos filhos da Thalia que eu tenho. Tem alguma diferença de macho para ferro? Qual que é mais carinhoso? Os dois são bem carinhosos. Acho que os machinhos são até mais bonachões. Mas o pai deles são bem carinhosos. Porque o exótico é um persa modificado, foi isso que fizeram? Na verdade a diferença é o pelo curto dele. É o pelo curto, entendeu? Porque o persa é aquele pelando, aquele gato pelando, sabe? Você está fazendo gracinha, você está assustada. Mas já não estou mais, seu dono. Já vi que é bom. Você quer tomar? Não, está desviando o corpo para ela fazer carinha. Ah! Quer tirar foto? Quer tirar foto? E a... Bom, depois você vai trazer o... Esse vai ficar igual aquele pai. É, esse aqui então. Deixa eu ver o pretinho. 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 Deixa eu ver. Ah, esse aqui do barco junto? É, mesmo. É, mesmo. É, mesmo. Eu tenho até... Eu tenho até... Eu tenho até diferente. Você é só o pretinho. É, mesmo. Os machos são tão electromagnetic. É, mesmo. São dois machinhos. Já estamos atrás... E já estamos nas perversas. O machinho pode encaçar antes, né? Do que a fêmea. É, mesmo. Porque eu ouvi dizer que a fêmea tem que encaçar só depois do primeiro símbolo. Não, não tem nada a ver, aí é questão de tamanho, não. Essa aqui é uma ferro e esse aqui é um macho. Esse aqui pode vender assim também ou esse aqui ainda tem que esperar um pouco? Não, ela não está só, ela só não está castrada, né? Aí tem que castrar antes.